Olá meu amado, minha amada, salve a Maria Santíssima e valei no São José. Hoje é dia 14 de julho e que alegria estar aqui com você partilhando mais um trechinho da Palavra do Senhor no nosso projeto Leitura Orante da Palavra de Deus. Peço que você deixe seu like nesse vídeo para ajudá-lo e que você se inscreva no nosso canal e se possível compartilhe com outras pessoas para que mais gente conheça o canal Patrícia Costa Reza Comigo. Hoje nós seguimos com a primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículos 16 ao 18. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir a presença do Divino Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. O único que possui a imortalidade e habita em luz inacessível, a quem nenhum homem viu, nem pode ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Exorta os ricos deste mundo a que não sejam orgulhosos e nem ponham sua esperança nas riquezas volúveis, mas em Deus, que nos dá abundantemente todas as coisas para delas fruirmos. Que pratiquem o bem, se enriqueçam de boas obras, sejam generosos e comunicativos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então veja, ele fala, exorta os ricos deste mundo que não sejam orgulhosos. Primeiro coisa, ele não está falando que não é para ser rico. Vai ter pessoas ricas, já tinha no tempo de Jesus e temos agora. Mas ele fala que não é pecado ser rico, pecado é ser orgulhoso. É não querer ajudar o outro. A gente lembra muito daquela história do Lázaro e o rico. Lázaro era o pobre e o rico que dava festas, né? Não era pecado ele ser rico. O que ele fez de errado é porque ele tinha muito. E ele não dividiu nem um pouquinho com aquele tão pobre que estava ali na porta dele. Então Jesus está pedindo isso para nós e São Paulo também. Exorta os ricos a não serem orgulhosos, não porem sua esperança na riqueza. A riqueza passa, a riqueza acaba. E muitas pessoas têm a sua segurança. Ah, eu tenho um dinheiro guardado, então eu tenho a minha segurança, né? Eu sei, a gente precisa ter reservas. Não é isso que eu não estou dizendo, mas a nossa segurança real tem que estar em Deus, né? E aí ele fala, mas em Deus, que nos dá abundantemente todas as coisas que pratiquem o bem e se enriqueçam de boas obras. Então a gente não pode ser rico apenas de dinheiro, de bens, né? De coisas materiais. A gente tem que ser rico mesmo é de boas obras. Porque esta sim, nós vamos levar para a vida eterna. Tudo que nós fizermos de bem vai ficar aqui dentro do nosso coração, da nossa alma. E com certeza Deus sabe, né? E no momento certo isso vai nos valer. Então vamos terminar fazendo uma oração juntos. Obrigado, Senhor, por esta palavra de hoje. Ela nos inspira a colocar a nossa confiança sempre e cada vez mais no Senhor. Não nos homens, não nos bens, mas em Deus. Que Deus seja a nossa força, a nossa rocha. Que nossa confiança esteja toda em Jesus Cristo. E que nós possamos nos apegar somente a isso. E, se possível, ajudar os outros com aquilo que nós possuímos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.